A enviada especial do secretário-geral das Nações Unidas, Virgínia Gamba, manifestou interesse em apoiar crianças em Moçambique durante a audiência concedida pelo primeiro-ministro Adriano Maliani no seu gabinete de trabalho. A Organização das Nações Unidas quer apoiar Moçambique na gestão e proteção da criança vítima de conflitos armados. A ONU diz estar disponível a apoiar Moçambique na proteção da criança vítima de terrorismo concretamente na província de Cabo Delgado e noutras partes do país. A instituição internacional sublinha que as crianças têm sido a parte mais frágil em situações de conflito armado, daí a necessidade de proteger os menores. Nós queremos que elas sejam protegidas para que não se juntem aos conflitos e caso elas consigam escapar, devem ter uma forma ou um local na qual elas poderão ser reintegradas depois de escapar destes conflitos. Para melhorar a reintegração das crianças, está em curso um estudo em Nova Iorque já há cinco anos, que trará abordagem sobre várias vertentes que facilitarão o processo de reintegração das crianças. Já levamos a cabo vários estudos que é para poder saber sobre a questão da reintegração das crianças. Os estudos serão publicados em breve e vocês terão acesso a estes documentos e também serão traduzidos a todas as línguas nessa altura. No encontro, as partes falaram da proteção da criança vítima de terrorismo em cabo delegado e passaram em revista a eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A diplomata foi recebida em audiência pelo primeiro-ministro Adriano Maliani e disse que Moçambique será sempre um país prioritário nos programas da ONU.